Chagas, uma mulher de 35 anos e um jovem de 26 anos procuraram a delegacia da Polícia Judiciária Civil no dia de ontem para registrar que foram vítimas de estelionatários. O primeiro caso, esse é curioso. Um jovem de 26 anos decidiu, nesse feriado, pagar as suas pendências com o Serasa e limpar o seu nome. Segundo o que ele disse aos policiais, ele entrou no site da empresa e foi informado para entrar pelo WhatsApp. Pediram documentos e, logo depois, enviaram para ele um boleto no valor de R$ 311,09. Ele pagou no dia 7 de outubro e pediram que ele aguardasse 48 horas. Após o prazo, ele verificou e seu nome continua com restrição no Serasa. Por isso, ele, munido da conversa e de demais provas da transferência, veio até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O segundo caso é de uma mulher que estava comprando em um aplicativo de produtos importados quando o vendedor direcionou a mesma para conversar pelo WhatsApp. Lá, ela escolheu seus produtos, o vendedor redirecionou a plataforma e um boleto foi gerado. Ela estranhou, pois no histórico de compra não tinha aparecido nada e ela desconfiou e pediu a nota fiscal e o número do pedido. Aí, o vendedor desconversou e ela procurou o suporte da plataforma do aplicativo, que detectou que o boleto que ela pagou não se tratava de um boleto oficial da loja e que ela havia caído em uma fraude. Os dois casos serão investigados pela Polícia Judiciária Civil aqui do município de Sorriso e fica o alerta. A tecnologia veio para facilitar a vida de muita gente, mas, infelizmente, muitos utilizam ainda para cometer crimes e enganar as pessoas de bem. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.